Com muita amor Deixou pra você Aquele verso que me fiz O melhor de mim É tudo seu Foi do bem O tempo que me dediquei A música que escrevi Já me valeu Vou voar Com um beija-flor De flor em flor Vou cantar Em Rio e Madrigal Falar de amor Não dá pra esquecer Aquela ajuda que me fiz Nunca mais deixar De ser feliz Você ensinou Que o grande amor é ilusão Se não houver perdão Vai se perder Aprende Aprende Que o grande amor Mora em mim Vou cantar Vou cantar Vou cantar Em Rio e Madrigal Todo esse amor Brilhará Um outro grande amor Dentro de nós Surgirá Surgirá Um mundo bem melhor Depois de nós Vou voar Vou voar Como um beija-flor De flor em flor Vão 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 Vão